E agora, o momento mais esperado, a entrada no campo, ali ó, o varzinho da CBF, ó o caminho que os jogadores fazem. Olha onde a gente tá, moleque, que sonho realizado, tá louco, mas até é. Bom galera, então essa aí, Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranense, na moral mesmo, um dos estádios mais bonitos do Brasil, disparado e ó, não sei não, hein. Pra quem não sabe, ó, ele é naturalizado ucraniano. Toma. Ó, achada como é onde vem o troféuzão. E aqui é a área daquele pós-jogo, né, pós-jogo, time grandíssimo. Ó, e só pra tentar mostrar um pouco mais de perto pra vocês, o que parece ser terra, não é, ó. Salve galera, beleza? Eu sou o Gozzi, começando mais um vídeo pra vocês. Já tô aqui na frente da Arena da Baixada, porque hoje é mais um vídeo do nosso quadro novo do canal, visitando estádios pelo mundo pra descobrir qual será que é o melhor estádio do mundo. E o vídeo de hoje vai ser aqui, ó, Casa do Atlético Paranense, Arena da Baixada. Será que a Arena é o melhor estádio do mundo, pelo menos do Brasil? Vamos descobrir agora. Galera, o guia ali tá especificando sobre o gramado. Olha, o banco de reservas do adversário, do lado direito. Oi, na moral, galera, esse estádio aqui parece um shopping, nem parece um estádio. Olha que estádio lindo por fora. Aí, logo aqui do lado da fachada aqui, principal do estádio, já tem a loja do Furacão, loja oficial, que é por onde começa o tour. Aí você entra na loja, ó, já tem essa puta foto da hora do Atlético Campeão da Sul-Americana em 2021. Foi lá em Multividel, olha que da hora a foto. Aqui, alguns produtos, olha lá, o Pablo, o Thiago Heleno, alguns jogadores aqui. E lá do outro lado, as duas taças que o Atlético é bicampeão da Sul-Americana, olha que louco. Toma a loja oficial do Furacão, moleque. Já vou falando, é uma loja gigante, galera. Se liga, olha que loja da hora, ó. Com vários pôsteres aqui, ó, contando um pouco da história do Atlético Paranaense. Aqui, ó, mano, tem tudo que você pensar, cachecol, até camiseta social tem. O pessoal tava explicando que esse lado esquerdo aqui é mais a linha casual, ó, cachecol e tal. E aqui do lado direito é a linha de jogo. E aí, craque? Foi você que tirou foto comigo, não foi? Ah, então já dá um salve pro canal aí, ó. Tamo junto, como é que é seu nome? Vinícius. É daqui de Curitiba mesmo ou não? Não, sou lá de Santa Catarina. Porra, da hora, tamo junto, viu? Tamo junto. É nóis. E aí, ó, aí o lado direito aqui é só a área de jogo mesmo. Então tem camiseta retrô, as camisetas oficiais ali que eu vou mostrar pra vocês rapidão, ó. Mais uma loja muito da hora ali, a customização de camisetas. E os pôsteres aqui mais uma vez, ó, contando a história do Atlético. Olha que da hora. Aí, aqui é a área de uniforme de jogo. Começa por essa camiseta aqui, ó, que é a camisa 2 do Atlético. Que é muito bonita, ó, o símbolo é em alto relevo. Não sei se tá dando pra ver aí. E o preço, que eu sei se vocês gostam de saber. Então, ó lá, ó. 2,69, a branca, que é a camisa 2 do Atlético. E aqui a camisa 1, que é a tradicional, né? Vermelha e preta. E vamos ver o preço aqui, que eu sei que vocês gostam de ver. Essa aqui tá um pouco mais, cara. Lá, 2,89. Que também tem a de goleiro, né, moleque? Aí, a de goleiro que atualmente o Bento tá usando. Muito bonita também. Vamos ver o preço, quanto que tá. Aí, a de goleiro também, 2,69. Galera, e essa aqui foi a primeira maquete que fizeram, né? Da nova arena. E se liga, ficou muito parecido. Já mostrei pra vocês lá de fora, ó. Muito parecido, só não tem esse banner aqui mais, que tinha antes. E ali do lado, ó, que ia ser uma arena. Se liga, que da hora. Uma arena pra vôlei, jogos indoor, ó. Basquete e tal. Ia ficar uma arena muito da hora. Do lado do estádio. O estádio, no caso, é aqui. E essa arena ia ser aqui, ó. Onde hoje é o estacionamento. Já chegamos aqui no primeiro andar da arena. O gramado tá ali, moleque. Isso é louco, ó. Aqui em dia de jogo, você já deve ter visto o vídeo no canal. Fica lotado de torcedor. Aqui tem os bares, tal. O banheiro. E aqui é o anel inferior da arena da baixada, que é muito da hora. Não, na moral, galera. Esse estádio aqui é lindo demais, mano. Tá maluco? Ó, quando tá sozinho, faz até eco. Que da hora. E ó, negócio muito louco. É o único estádio da América Latina, né? Tem o teto retrátil. E ele tá fechando agora. O pessoal fala que isso é muito raro acontecer. Porque agora vai chover, ó. E quando tá chovendo, eles fecham o teto aqui. Que demora cerca de 40 minutos. Só pra vocês terem uma noção, o tamanho da estrutura demora cerca de 40 minutos pra fechar o teto. Mas aqui a arena é o único estádio da América Latina que tem o teto retrátil. Olha que louco. E aqui na cadeira, ó, tem o nome dos proprietários de cadeira cativa aqui. Então todos esses sócios do Atlético que tem as cadeiras, não precisa pagar ingresso no jogo. Eles pagam 150 reais por mês pra ter a cadeira cativa com essa vista aqui, hein? Tá mal, hein? E olha que doideira. O teto fecha exatamente aqui no meio do campo. Olha que zica, galera. A gente tá vendo isso aqui. É muito raro acontecer, juro. O pessoal do Atlético falou que é raríssimo isso acontecer. E a gente viu o teto fechando. Ah, que loucura! Aí pegamos o elevador aqui. Saímos no segundo andar da arena. Que é a área VIP. VIP. Ó, galeria de troféus aqui. Dos troféus mais importantes do Atlético. E aqui, os troféus mais importantes, né? Da história do Atlético. Olha lá, o bicampeão. Bicampeonado da Sul-Americana. Com a medalha ali. Olha que louco. Esse aqui é o troféu da Leivian Cup. Olha o da Copa do Brasil como é gigante, galera. Eu não tinha noção disso. Ele é muito largo e muito bonito, mano. Ó, campeão brasileiro de 2001. Também histórico pro Atlético. Esse troféuzão lindo demais. E aqui, o tricampeonato paranaense em seguida do Atlético. Olha lá, 2018, 2019 e 2020. E essa vista aqui, mais ou menos, é da galera que fica no setor VIP da arena. Ó, que é quase de fora a fora do estádio. Tem aqui as cadeirinhas aqui, ó. Que aí já tem a almofadinha, né? VIP é diferenciado. Olha lá, vai até lá. E o mais da hora, galera. Além de você ter uma vista muito louca do estádio, quando você assiste o jogo, nas suas costas, ó, ficam os troféus mais importantes da história do Atlético. Olha que louco. E chegamos agora, galera, numa área top aqui da Arena da Baixada. São os camarotes dos jogadores. Se liga lá. Camarote 35 do Marcelo Cirino. Ali do lado é o camarote do Marlos. E no último jogo contra o Corinthians, o Bruno Guimarães, volante da seleção, ex-atlético. Tava nesse camarote aqui, ó. Camarote 34 que é do Marlos. E tem mais um monte pra lá, ó. Olha que louco. E aqui, óbvio, tem um acesso especial pra galera, né? Do camarote dos jogadores. Ó. Um bannerzão muito louco. Ali do estádio. E aqui, pra comodidade dos caras, obviamente você tem acesso de elevador, né? Então a galera vai lá no estacionamento, pum, sobe de elevador. E já tá aqui nos camarotes. E se liga no lugar que a gente veio parar, galera. É o lugar mais alto da Arena. Aqui nunca ninguém veio. Esquece. Vocês nunca vão ver isso aqui. Se liga na vista que tem aqui, ó. Ó. Aqui a Arena aqui já é o teto, velho. Só pra vocês terem noção da altura que a gente tá. E aqui é tipo um rooftop da Arena. Olha que vista da hora. Ó. Você consegue ver tudo aqui debaixo da Arena. Aqui, mano, em dia de jogo, velho. Você não consegue nem andar direito na rua. A galera fica comendo espetinho, tomando uma cerveja, ó. Que louco. Ali embaixo, bem aqui no meio, é aquele letreiro, o símbolo do Atlético principal. Fica aqui, então, a entrada principal da Arena. Antigamente aqui era um elevador panorâmico, ó. Que aí tiraram, mas era um elevador panorâmico. E aí você tem toda essa vista aqui de Curitiba. Ó. Muito louco, né? E esse aqui agora é o terceiro andar. O andar superior da Arena, de arquibancadas. Que tem uma vista piada também. Sério, galera. Nesse estádio aqui não tem nenhum lugar que a vista é ruim. Juro. Pode ser aqui, ó. Atrás do gol, quase no escanteio. Na parte de cima. Olha a vista que você tem do jogo. Tá louco. E essa aqui é a última fileira de cadeiras da Arena. A mais alta que tem. E se liga na vista. Que quem está aqui sentado tem. Tá louco. Para você analisar, a gente está até conversando. Para você analisar taticamente o jogo, essa aqui é a melhor visão que tem. Tanto é, o pessoal do Atlético me falou, que a análise de desempenho do clube fica ali, ó. Que é onde fica a imprensa. Justamente para ter essa visão, ó. Essa visão de cima. Para você conseguir analisar tudo. O jogo inteiro você consegue analisar daqui. Olha que vista. E ali embaixo, galera, do tour lá. Só que eles não vêm aqui, só nós. Porque o nosso tour é especial. E na moral, vocês não têm noção do quão inclinado que é esse setor aqui. Na moral, galera, até medo de cair. Esse degrau aqui, ó. É até bem mais alto que os outros para chegar aqui no último nível. Mas juro, é muito inclinado. Mas a vista também tá maluco. E olha daqui. Outro ângulo muito foda também para assistir o jogo. A gente estava ali no último anel, né? No parte mais superior da arena, que é uma vista muito da hora. Mas aqui, ó. Eu falo para vocês, galera. Esse estádio aqui não tem lugar ruim para você assistir. E essa área aqui, você já deve ter visto em vários vídeos meus, né, galera? Só que é o centro de imprensa. É onde toda a imprensa fica, se liga. Rádio, televisão. Ó. Usa as cabines aqui. E essa é a vista dos caras. E o legal é que aqui tem o posicionamento, ó. Então, cada veículo de imprensa e tal tem uma posição já demarcada aqui no estádio. A posição A1 é Rádio Cap, ESPN. Olha aqui que legal. Análise de desempenho do Atlético Paranaense. A transmissão e análise de desempenho do clube adversário também. E desse lado, as rádios, ó. Então, todos os veículos de comunicação já têm a posição certa para na hora do jogo. E aqui, bem no meio do campo, é onde fica a principal câmera da televisão, no caso, que está transmitindo o jogo. Que é nessa posição aqui, ó. Bem no meio do campo para pegar as principais imagens do jogo aqui na arena. Olha que louco. E aqui, saindo do centro de imprensa, os caras também têm um barzinho para eles, né? Porque eles não são de ferro, não trabalhando, mas, ó lá. Tem um cardápio ali de bebidas e tal, ó. Com umas paradinhas para comprar, ó. Lanche. Tem tudo aqui para os caras também de imprensa. Que tem uma vista nada mal, hein? Aqui, do lado de fora da arena. Olha essa vista. Só para vocês terem uma noção, ó. O centro de imprensa ali, onde fica toda a imprensa. Os elevadores de acesso. Aqui é uma área de circulação bem legal. Tem essa vista aqui, ó. E aí, ó. Para quem é torcedor mais antigo do Atlético, quem lembra desse jogo aqui, ó. Do Zikita. Que o Atlético estava perdendo de 4 a 0. Ele entrou no jogo em 15 minutos. Ele fez 4 gols e empatou o jogo para o Atlético. E essa é a camisa original que ele usou no jogo, ó. Tem até a sujeirinha ali, ó. Da terra, do barro do jogo. Olha que da hora, mano. E esse aqui é o suéter da Confederação Brasileira de Desportos. Antigo pra caramba, antes do CCBF. Que o Caju usou, um dos goleiros mais icônicos da história do Atlético. Que só jogou no Atlético e na Seleção Brasileira. Esse aqui é o suéter oficial, ó. Dessa foto aqui. E aqui tem a fotinha dele fazendo a doação para o Atlético Paranense. Olha que louco. Olha lá. Alguns dos troféus da história do Atlético Paranense. Em ordem cronológica aqui. Então, esse aqui é o primeiro. E para quem não sabe, o Atlético é uma fusão de dois clubes. O Internacional e o América. E esse aqui, ó. É o primeiro troféu que o Internacional ganhou em 1915. Mais de 100 anos atrás. E aqui tem todos os troféus. Uma linha cronológica da história do Atlético. Mais uma coisa exclusiva aqui do nosso tour, hein. Vamos mostrar um camarote pra vocês. Que não corre de forma alguma. Exclusivo. Olha que louco. O camarote da Copacol. Todo personalizado ali, ó. Algumas camisetas do Atlético Paranense. Aqui tem um sofazinho e tal. E a galera do Atlético tava me explicando que a empresa é livre pra fazer o que quiser dentro do seu camarote. Então, tem algumas que não tem nada na parede. Mas aqui, ó. Tá tudo personalizado. Tem a geladeira de chope. E a bebida e a comida é o próprio Atlético Paranense que fornece. Então, você chega aqui, ó. E eles falam que o cardápio é top. Então, você chega no seu camarotezinho, né. Comidinha, bebida à vontade. Olha a estrutura. Mesinha aqui mais alta. E aqui fora é onde você vai pra assistir o jogo, moleque. Vai segurando a vista do camarote, papai. Vou te falar. Não é das melhores pra assistir o jogo, né. Porque, ó. Por conta até desse negócio aqui e tal. E tem um vidro aqui que separa até por questão de segurança, né. Pra ter separado daqui e bancada ali. Mas não deixa de ser uma vista muito da hora. Tem tudo aqui, ó. Envelopadinho da Copacó. Eles colocaram um gramadinho sintético. Foi muito da hora. Que não são todos que tem. Mas o camarote em si, ó. Muito da hora, né. Ó. Você tomar um negocinho aqui assistindo o jogo. Comendo um negocinho. Sofazinho. Esse aqui é um dos camarotes mais da hora da arena. Se liga por quê. Já começa pela porta. É diferente de correr. Olha a estrutura do camarote. Dali, ó. Tem a mesinha de pebolinho, moleque. Olha que da hora. Geladeirinha, televisão. Se você assiste o jogo, se você não quiser olhar pro campo, ó. Se você assiste na TV. Mas olha a vista desse camarote. Esse aqui é a melhor vista de todos os camarotes. Certeza. Ó. Na meiuca. Se você assiste... Ó. Os jogadores entram por lá. Lá é a entrada dos vestiários. Então você vê os jogadores entrando. E esse aqui também tem cadeira pra caramba, ó. Que louco. Ó. E aqui só pra vocês terem uma noção, ó. Do cardápio de um dos camarotes aqui no jogo contra o Corinthians, ó. Recente. Salgado. Toma um monte. Salgado e docinho. Ai, mini churros. Eu ia comer mais que tudo. Ainda mais com essa vista aqui. Tá louco. E aqui é a área onde fica a família dos jogadores em dia de jogo, ó. Aqui tem um bar pra eles. Pá, bem legal. E esse aqui é a cadeira que os caras ficam. Os familiares do jogador, ó. Bem espaçosão mesmo. Bem da hora, ó. E fica com essa vista aqui. Senta aqui de boa, tal. Bem mais reservado. Tá vendo, ó. Não tem acesso pros outros lados da arquibancada. Então a família dos jogadores que não tem camarote, ó. Fica com essa vista aqui. E esse aqui é o camarote do Marlos. Olha essa arte na parede que da hora. Pra quem não sabe, ó. Ele é naturalizado ucraniano. Então por isso tem a bandeira do Brasil e da Ucrânia. Aqui a vista, ó. É onde fica a família dele, né. Essa vista aqui. E esse camarote é onde tava o Bruno Guimarães. No jogo contra o Corinthians. Ó. A arte dele aqui. E aqui que é muito da hora. Esses quadrinhos aqui. É o primeiro gol dele aqui, ó. Com a camisa do Atlético. Tem esse QR Code aqui. Acho que dá até pra vocês escanearem aí do vídeo aí, ó. Que vai direto pro gol dele contra o Palmeiras. Olha lá. Primeiro gol do Marlos. Realização de um sonho. E aqui é a chegada dos ônibus. Ó. Uma área exclusiva também que eu tô mostrando pra vocês, galera. Os dois ônibus, né. Tanto do Atlético quanto do time adversário. Chegam por aqui, ó. Pro portão. Pum. Desce aqui. Vira aqui. E daí os jogadores descem. E aqui é o acesso do vestiário que a gente vai mostrar agora pra vocês. Só que a galera do Atlético tava comentando. E o motorista do busão tem que ser muito bolé pra manobrar. Porque, ó. O cara chega reto aqui. E a saída é por aqui, entendeu? Não tem como ele virar isso aí pro outro lado. Então ele tem que vir de frente. Os jogadores descem. Aqui no vestiário. E depois o cara tem que manobrar tudo pra sair com o busão por esse mesmo lugar. E aqui já tem, ó. Vários resquícios de retrovisor de ônibus. Que já deram uma raspada aqui, ó. Porque é o osso mesmo manobrar aqui o busão, hein. Ó. Daí o busão chega aqui. Os jogadores descem. Aquela porta de lá. É o vestiário do visitante. Aqui é o do Atlético. Aí tem essa área aqui bem legal também. Com vários banners aqui, ó. Da história do Atlético. E aqui é a sala da coletiva de imprensa. Onde ocorrem as coletivas dos jogadores e do Felipão pós o jogo. Olha que da hora. Ó, tem um palcão aqui. Pra galera com câmera e tal. Isso aqui em dia de jogo fica lotado, né. Pra coletiva dos jogadores. Ali, ó. Painel de LED. Que fica pros patrocinadores. E aqui é onde os jogadores e o Felipão dão a coletiva. E esse aqui é exatamente o trajeto que os jogadores fazem. Do Atlético, né. Dos adversários ali. Então desceu do busão. Pum. Veio pra cá. E esse é o trajeto que eles fazem. Em todos os jogos do Atlético, ó. Vou filmar tudo aqui pra vocês. Desceu a escadinha. Tome já. Turão de acesso pro campo, provavelmente. É o... Nooo. Daqui a pouco a gente vai subir ali. Acesso ao campo. Ah, aqui é onde desce o time de adversário. O adversário desce aqui. E aí, tome. Vamos ver o vestiário agora. Aí. Jogadores chegando no vestiário. Já tem algumas camisetas aqui autografadas. Tá de títulos do Atlético. E aí você entra aqui, ó. No vestiário. Do Atlético Paranaense. Olha que loucura. Mesinha de footmesa, ó. Muito, velho. É muito jogador, né. Aquecendo a footmesa. Ó. Toma. Aí aqui tem umas bikes. Pra galera aquecer. Isso aqui, ó. Do Manchester City também tinha. Tipo uma mini academia. Porque tem alguns jogadores que gostam de fazer um pezinho e tal. Pra aquecer antes do jogo. Aqui a maca. Os caras fazerem uma massagem e tal. Fazer aquela famosa botinha no tornozelo. Colchãozinho com aquecimento. Aí você vai entrando. Oi, tá movendo tudo, moleque. Ó. Aqui é tipo uma cozinha. Um dos caras faz as comidinhas. Lá tem até uns sukinzinhos. Um sukinzinho de laranja. Leitinho. Puxa o cara. Então é hora da cozinha dentro do vestiário. Aqui é a primeira sala da equipe técnica. Se liga que da hora. Alguns integrantes da comissão técnica. Ficam aqui. E olha que louco. Tem duas caixas da Comebol. Que é onde vem os troféus. Os troféus da Sul-Americana. Caixada da Comebol tá aqui. Que é onde carrega o troféu. Não vai ter. Aqui tá bem. Não sei se pode abrir. Não tem outra. Toma. Ó. Caixada da Comebol. Onde vem o troféuzão. Receba, moleque. Aí aqui também tem uma televisãozinha pra análise. Um quadrinho também. Com aquela análise tática dos times. Mas essa aqui que é a sala do Pica. Do Pica. A sala principal da equipe técnica. Toma quem tá ali. Felipão, moleque. Técnico do Peita. Respeita. Paulo Turra. Famoso, né? Assistente dele. E aqui mais alguns membros da comissão técnica. E aqui pro Felipão também tem uma televisãozinha. Aqui ó. A poltroninha pra ele sentar. Ali um frigobarzinho. Ui. Tem um frigobar aqui. Provavelmente deve ter um cafezinho pro Felipão e tal, né? Vamos ver o que tem aqui. Ah, aguinha. E saindo da sala da equipe técnica. Chega no vestiário do Atlético Paranaense. Olha que louco. Nossa, aqui você chegar aqui é outro patamar, hein? Ó. Pedro Henrique, Dedé. Cada um com o seu armáriozinho aqui individualizado. Aqui acho que não tem ninguém, ó. Ah, pode ser o Gonzi, hein? Ah, vou colocar a minha fotinha aqui. Gonzi do lado do Dedé. Aí, ó. Todos os jogadores. Cada um com o seu armário. Bento, Thiago Heleno, Nico. Kelvin, ó. Cadê? Ó o Sirinão. Marcelo Sirino aqui. Do lado, Terence. Quedio. Pablo. Vitor Buano ali do lado. E aqui, mais alguns armários. E se liga no tamanho da televisão que tem, ó. Pros caras fazerem a preleção e tal. Deve mostrar lance pra caramba ali de jogo e tudo mais pros caras. E aqui tem uma contagem regressiva. Que também tinha no Manchester City. Que é o relógio, ó. Do Campeonato Brasileiro da Serie A. Com todos os horários que os caras têm que respeitar. Então, ó. Uma hora e quinze antes do jogo. Esticagem de uniformes. Uma hora antes do jogo. Em relação aos jogadores. São entregues aos árbitros. Olha lá. Tem tudo aqui. Até o início da partida. Que é aqui, ó. Pontapé inicial. Fim do primeiro tempo. Início do segundo tempo. E fim da partida, ó. Programação completinha pros caras. E aqui é a hora daquele pós-jogo, né. Pós-jogo. Time grandíssimo. Toma. Receba. Banheirinha. Só que aqui não é banheirinha, né. Pra você ficar o furosinho, quentinho, não. Pra você curtir. Olha o tamanho dessa aqui, galera. Que da hora. Se liga. Ó. O tanto de coisa de hidromassagem que tem. Só que aqui. É onde os caras sofrem com a banheirinha de gelo, ó. Receba. Os caras vêm aqui, ó. Da comissão técnica. É. Tem pouco gelo. Os caras pegam a balde aqui, ó. E tome. Os caras enchem essa banheira aqui, ó. Com gelo. Água gelada. Pro jogador ficar ali dentro. Pra recuperação muscular. Depois do jogo. E aqui é onde os caras tomam banho, né. Ha. Só passou jogador mais ou menos aqui, viu. Imagina os caras que já tomaram banho aqui. Sei lá. Eu acho bem estranho. Deixa aí nos comentários. Vocês tomariam banho aqui de boa? Tipo sossegadão? Ou você ia ficar meio... Meio pai ia tomar banho só em casa? Comenta aí. E por último, o banheirinho dos caras. A portinha aqui. E aí tem os caras. E aí tem os caras do também. Só cagou pica aqui, hein. Respeita. Respeita essa privada, papai. E agora, o momento mais esperado. A entrada no campo. Aí, ó. O barzinho da CBF. Olha o caminho que os jogadores fazem. Nossa Senhora. Imagina isso aqui lotado. Você tá entrando aqui, ó. Com isso aqui lotado, galera. Tá louco, velho. Olha esse gramado. Olha o gramado. Não, na moral, galera. Olha esse gramado, velho. Ó. É sintético isso aqui. Vocês acreditam? Olha. Tá louco. E esse gramado aqui na Arena da Baixada foi um dos pioneiros, né, de grama sintética em estádios do Brasil. E pra quem não sabe, eu também pensei que fosse terra, né. Porque a gente vê muitos jogadores quando saem assim, meio que sujo, igualzinho de terra. Mas é fibra de coco que tem aqui. Então não tem terra embaixo do gramado. Só tem a borracha, né, a fibra de coco e a grama sintética. Essa fibra de coco, o pessoal do Atlético que tava me explicando, que eles irrigam o gramado antes. Então essa fibra de coco dá uma inchada pra ele ficar com o aspecto de grama perfeito. Então, se o cara der um carrinho aqui e tal, não é igual nesse campo sintético de pelada que você der um carrinho e você rala aqui, queima. Você vai ficar três anos lembrando desse ralado. Pra você tomar banho depois, esquece. Aqui não. Como eles irrigam, a fibra de coco dá uma expandida. Então, mano, fica com o aspecto de gramado perfeito. E não tem terra aqui no gramado da Arena da Baixada. É um negócio que eu descobri aqui agora. Muito da hora. É muito tapete, juro. Acho que no vídeo não dá pra ver direito. Mas é perfeito. É lisinho pra jogar. Deve ser piada. Olha onde a gente tá, moleque. Que sonho realizado, tá, louco? Faz até eco aqui dentro. Juro, galera, ó. Tô bem no meio do gramado da Arena da Baixada. Isso aqui não seria possível, mano. Num tour normal. A gente só tá fazendo isso por conta que é um tour especial que o Atlético fez o convite pra gente. Então, muito obrigado. De coração mesmo. Mais um sonho realizado na minha vida. Olha que louco. Isso aqui, pra quem curte futebol, pra quem ama futebol igual eu, não tem preço. De verdade mesmo. É nóis mesmo aqui no gramado da Arena da Baixada, moleque. E olha lá, ó. Onde a gente foi nos camarotes, ó. De fora a fora aqui na Arena da Baixada. Os camarotes que a gente já mostrou pra vocês. Olha que legal. Que fica aqui de dentro do campo. E ali, a área dos VIPs. Ali, onde ficam os principais troféus da história do Atlético Paranaense. E é de onde o Petralha, presidente, assiste o jogo. Bem no meio do campo ali, ó. Na área VIP da Arena. Ó, e só pra tentar mostrar um pouco mais de perto pra vocês. O que parece ser terra, não é, ó. É justamente a fibra de coco. Que é esse marronzinho, ó. Parece muito terra. Mas é a fibra de coco que fica por baixo do gramado da Arena. E qual é a chance de eu não me estujar no gramado da Arena? Pulei mesmo. Tô nem aí. Tô no gramado da Arena, mulher. Bom, galera. Então, essa aí é a Arena da Baixada. Estádio do Atlético Paranaense. Na moral, né? Um dos estádios mais bonitos do Brasil. Disparado. E, ó. Não sei não, hein. Um dos estádios mais bonitos do mundo. A gente fez um tour muito da hora aqui. Conhecemos tudo. Mostramos tudo com exclusividade aqui pra vocês. Vestiaras. Entramos no gramado. Algo que num tour normal que você faria aqui normalmente no Atlético não pode entrar no gramado, obviamente, né? Senão todo mundo ia querer zonear, varzear todo mundo. Mas eu queria agradecer demais, galera. A todo mundo do Atlético que fez esse convite pra mim. Então, Atlético Paranaense, muito obrigado mesmo de coração pelo convite. Pelo tour. Adorei conhecer. E, galera. Eu quero saber de vocês. A opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Qual estádio que até agora vocês acharam mais da hora. E qual parte aqui da Arena da Baixada que vocês mais curtiram. Deixa aqui nos comentários que eu tô de olho em todos. E não se esquece também de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E me seguir no Instagram, porque tá rolando sorteio direto. Tem vários stories aqui que eu já postei lá no meu Instagram, que eu não postei aqui no vídeo. Coisas exclusivas também de conteúdo lá no meu Instagram. Então, é muito importante que vocês me sigam. Arroba Matheus Gonzinho. E também vão seguir lá o Atlético Paranaense, obviamente. O Instagram tá aparecendo aqui embaixo da tela, porque foi graças a eles que a gente foi fazer esse tour e mostrar tudo da Arena da Baixada com exclusividade pra vocês. Valeu? Galera, tamo junto e até a próxima. Você já sabe, né? É mais uma vez. Gons e estádios, moleque!